Levanta o braço. Cadê o anão? Joga o anão para o alto também. Vem geral com a mão para o alto, certo? Vem geral, vem geral! A gente está os tempos de frente. Isso, meu irmão. Vem geral com a mão para o alto. E vocês viram, não gostem, oferecimentos. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hop! Hop! Essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hop! 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 Tudo pela arte! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Jouton! Jouton aqui não rima com que rima nada. Dupla, dupla mente desqualificada. Então para os mano, vocês vão tomar porrada. E não vai te ensinar como que rima na sincronizada. Nessa parada, eu chego mó perto. Juntou o lobe com um vampiro e não deram certo. O que aconteceu? Mas não tem nada que eu to com uma cóice e hoje eu assassino anjos da noite. O anjo que não sabe fazer poesia e a vampira do nordeste que só suga a energia. Hoje vai ficar no capaxe de vampira virar mocego e vai de cabeça pra baixo. E de pessoas que eu matei anotem no caderno. Osso, cubos, hoje eu te mando direto pro inferno. Volta com tua patota, salete, diete. Foda-se, tá idiota. E no inferno, pujaba, cê vai sentir o bate. O capeta vai rezar o pé nosso, ensinar a fazer ataque. Ou vai aprender porque cê é uma bosta. Mas com que eu tenho certeza de que não vai me responder. Foi do diabo que você falou, que você mandou. Então eu vou amassar o pão que o diabo ensinou. Vem tá na minha frente, já vai ser amassada. Dois pães, um panko, vão ser devorados. O ataque foi uma bosta, não sei qual que veio. Eu não consigo enxergar qual dos oponentes é mais feio. Sem maldade, pra mim você é só o Zé. Seu barbeiro é canibal, nem falo que comeu seu pé. E comeu seu pé, por isso que você nunca fez o que eu fiz. Falou que eu sou vampira do Nordeste, que eu suguei tua energia. Tu caiu no encanto porque tu quis. Ei, ô, caralho, cê não tem a manha. Cê parece o Drácula do Hotel Transilvânia. E eu não lembro, sem maldade tá bacana. Tá sim sentindo um gangster usando duas bandanas. Duas bandanas eu te falo. Por isso que eu mostro aqui na improvisação. É o rima, nada com rima, porra nenhuma. Ele tá no alto da torre, essa porra que é o dragão. O Jair, o canhão que foi embaixo dos meus pés. Eu encontrei o cromático do desenho bem dez. Eu não sei que você é brincadeira. Por que que seu peixe tá parecendo uma brincadeira? Ele me editou aqui na improvisada. Falou até que Salet Kiel era nada com nada. Essa aqui é a parada. Essa é a parada. Você fica com essa prepotência, ela não te leva a nada. É só isso. Fechou, fechou, fechou. Numa salva de palmas aí, mano. Tá ligado. Salete, primeiro round da hora, várias risadas. Mas agora é votação, certo? Essa aqui é a boa. A pessoa tá ficando pra dupla do Nordeste. Que o senhor se manda um japa. Então, eu faço muito barulho. O Salete respondeu. Acho que ele está no superior. Passa muito barulho. O Salete, quer um ou a zero? Nada está perdido, a gente. O Salete, quer um ou a zero? Vai cair, caralho. Sou na Alerte, onde tem a terra dos artistas. Tem o Jardim Helena, também tem Taí Paulista. E eu não consigo entender sobre esse favelado. Do desenho do Chaves, encontrei o senhor furtado. É o senhor furtado, por isso que quando vocês rimam, vocês nunca aqui faz show. É o senhor furtado, essa porra não rima nada com nada. É o senhor furtado, sempre tá roubando flow. Com a arte eu trinco, com a arte eu trinco. Você pegou um sabonete dobro e transformou em brinco. Tá vendo? Seu cabelo parece até um pé de alho. Ele falou até que vai me falar do Nordeste, por isso que eu tô representando o Maranhão. Falo até do Nordeste, você não são porra nenhuma. Respeita a Salete e a frente da região. Na parada, sua sobrancelha parece dois macacos de mão dada. Você não rima nada. Pode passar, você falou até que era de mão dada. Por isso que eu te mostro que vocês perdeu a vez. É porque na verdade é tipo um filme, eles tão tomando porrada. Me chamem até de rock 3. Pra encerrar, e o bagulho legalizado, sua canela parece dois litros a um pra cada lado. Peno, mano, mano. Eu não deixava. Um pra cada lado. Olha, eu causo. O bobo da corte tá querendo um aplauso. Espiada, você é um escroto. Por isso que cê é garoto. O Chalete me chamou de dragão. Foi escroto, mas suave. Que um dragão reconhece o rosto. Eu sou do Antel Tracivane, a beleza eu vim de lá. Mas eu não sou o Drácula que eu não vou sugar. Vocês que são só o Drácula que falam blá, blá, blá. E ele quer fazer até comparação. Como se você não parecesse um cão. E você que é do Maranhão na disciplina. E o Ezequina versão feminina. Pra falar quem é do Maranhão tem que ser letal. Tem que mandar um verso que seja mais regional. Mas sua rima é tudo igual. Tô à frente da minha região. Nunca ganhou um estadual. Enfim, e nunca vai ganhar se eu rescindir. Até porque eu mando free. Do Maranhão até poderia ser melhor MC. Mas não é, porque o Jandinho já está aqui. Mas tu é meu amigo. Tu não foi atacado, tu não é compreendido. Tu não nos respondeu, vai sair escondido. Porque você é o palhaço e o palhaço é esquecido. Então é isso. Terceiro, terceiro. Terceiro, terceiro. Vem com o bicho para nós, Chabot. Vem, vem. Um só, dois bestos, quatro vezes. Isso, agora é sim, vou resolver os B.O.I. Não passei o papo, mas pra cá. É direito disso. É quase um passo. Vamos ver que ele vai começar, que ele vai finalizar. Quem que der essa música? Você também. O Tonhão começa. Ah, tu pediu o palha, pro Imba. Ô, meu, terceiro. A gente começa, o Tonhão é só hoje. Tchau, Lute. Vem com o bicho para nós, irmão. Vem com o bicho. E aí, ela levanta essa mão novamente. É o ciclo vicioso. O bicho começou. A mão levantou. Sabe? É aqui na frente, o kit. Se você chegou no terceiro, é sua última chance. O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue. Se você chegou no terceiro, é sua última ponte. A plateia que é o quê? Sangue, 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 sangue. Tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte. Sabe que Salete rimando sempre aqui é o destaque. Fala que eu sou tipo Ezequiel. Do teu estado também prefiro o Charles. Só que eu te falo uma parada agora, que Salete a rima é sensacional. Ato nunca ganhou estadual que eu fiz. SP não tá valendo nacional. Beleza só que você é do Maranhão. No nacional que eu fui, eu tirei o cara da sua região. Mas não tem nada não, meu Manuquinha. Antônio é um cara cearense, já matei o Ezequiel, matei o Épico. Agora Salete, assassino de Maranhense. Maranhense, Maranhense, mas é porque você sabe que era a pessoa na rima. Matei o Ezequiel da tua região, te fudeu, tacou a versão feminina. Mas é que guerra nevada, eu boto em qualquer MC. Não importa se é de região ou de qualquer quebrada. E daí se você bate no cara, beleza, meu Manu, não tem sua história. Você tá falando sobre o Ezequiel, cantando outra glória. Você sabe, Manu, que eu tô em te matando nessa batalha, porque você não é boa. Você só fala do Ezequiel porque não custa nada. E fala de outras pessoas. Eu falo de outra pessoa, até porque você sabe, essa aqui é a visão. É que eu cheguei pra BNSP representando até o Maranhão. Eu te falo uma parada, por isso você sabe que o freestyle aqui é verdadeiro. Fala que eu cito ganha outras pessoas e tu só ganha a batalha se tá no terceiro. Ó os papos da doida, nós tá no terceiro. Como é que eu vou citar uma parada que você falou no primeiro? Falei sobre o estado alto, falou sobre o nacional. Pega essa vista, eu falo sobre as pessoas que você faz, você não tem nenhuma conquista. Com uma conquista pode pra que eu te falo, aí vetinho, vou te falar uma parada. É porque Salete é do Nordeste mesmo, representando em qualquer quebrada. Engraçado que eu te falo, eu ganhei um nacional no improvisado. Ganhou o nacional, se é difícil pra tu, imagina pra mim, imagina tu comprando um jurado. Beleza, nessa não tenta. Eu dei 90 mil reais para o jurado, meu mano 90. O nacional tá no Ceará com o tuinho. Tu é doida, mané? Assiste o nacional, quem ganha essa porra foi o bigão. Pou, 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 Tonhão respondeu, achou que ele foi espelho, vai ser muito barulho Tonhão em japa passa, mas muito barulho é espelho para Salete e para o Kels